Boa noite a todos, a Pai do Senhor. Hoje estamos aqui em agradecimento. Nossa família em agradecimento por diversas bênçãos que a gente teve nesse ano de 2023 e iniciando 2024. Eu gostaria que esse momento fosse utilizado para que todos agradecessem, porque todos nós que estamos com Deus na vida, nós temos motivos para agradecer, com certeza. Esse culto foi um voto que a minha mãe fez em razão da conclusão do meu curso. Eu me tornei bacharel em Direito no início desse ano. Ano passado, eu concluí a UAB, passei na UAB antes de concluir a faculdade, porque eu gostaria de iniciar o ano de 2024 já trabalhando, que foi o que aconteceu. Só que, quando eu iniciei a faculdade em 2019, eu não entendia muito bem o meu caminho, não entendia muito o que eu estava fazendo, na verdade. Mas tinha algo em mim que me fazia ir em frente. E, ano passado, foi um período bem difícil, porque a preparação para a UAB, TCC, conclusão de cursos, provas da faculdade... Eu chegava em casa, eu almoçava, eu fazia estágio pela manhã, saía ali perto de uma hora, chegava em casa, almoçava, já ia para a faculdade, ficava lá na biblioteca, de tarde até o último horário da noite, estudando para passar na prova. E chegou momentos que eu não sabia de onde eu estava tirando forças para ir para lá, porque, gente, todos os dias, por mais que você está em um lugar sentado, com o ar-condicionado, mas chega um momento que a sua mente já não... E eu tenho certeza que, além da minha família, foi Deus quem esteve comigo. Tem um versículo de Isaías que eu me identifico muito, eu sei que Deus esteve comigo. Pois não tema, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com minha mão de direito vitorioso. Muitas vezes nós não entendemos o nosso caminho, mas nesses cinco anos eu entendi uma coisa. Quando Deus quer algo para você, quando você sente no seu coração, mesmo que você não entenda, mesmo que você não tenha forças, Deus vai te capacitar e vai te dar condições. Foi isso que aconteceu comigo. Além da força da minha família, eu tive Deus do meu lado. Foi por isso que hoje eu sou bacharel, hoje eu sou advogada e é, para mim, motivo de muito orgulho. Eu sou a primeira advogada da minha família e, assim, estamos muito gratos. E eu agradeço a Deus e também pela presença de todos. Muito obrigada.